E quarta-feira é dia de talento de mulher. E as nossas talentosas desta semana serão as mulheres que dão vida ao projeto de ginástica rítmica em Pato Branco. Serão a treinadora Anitta Kleman, a coordenadora do alto rendimento Adriana Manfredini e a coordenadora do Instituto Teófilo Petrikoski e Yuri Fagion. Acompanhadas das ginastas que vem conquistando muitos prêmios em competições no Brasil e fora do Brasil. Nós te esperamos! Beijo no coração!